Música Oi gente! Vocês estão vendo esse cenário diferente? Gente, olha só, eu tô inventando moda. O vídeo de hoje é um vídeo de culinária, né? Um vídeo de receitinha. E eu quis trazer esse vídeo pra vocês por alguns motivos. O primeiro motivo é que eu não sou boa na cozinha, eu não sou muito boa em receitas, gente. Eu não sei cozinhar praticamente nada. Mas o segundo motivo é que eu quis trazer esse vídeo pra te dar uma opção um pouco mais saudável de lanche, entendeu? E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais. Porque nesse ano de 2017, eu mudei muito a minha alimentação. Eu comecei a substituir algumas coisas que não faziam tão bem por outras que são um pouco melhor. Então eu queria trazer essas opções de refeições aqui pra vocês. Então, na verdade, não vai ser nem tipo, nossa, super receitas bem difíceis e elaboradas. Não. São realmente lanches e refeições práticas, mas que vão te dar essa opção um pouco mais saudável. E claro, gostosa, né gente? Porque eu acho que pra mim isso também conta muito. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui em gostei pra eu saber, né? Pra eu poder gravar mais depois. E também se inscreva aqui no canal pra vocês ficarem de olho nos próximos vídeos que vão vir por aqui. Ah, e essa receita que eu vou fazer aqui é uma receita que eu realmente sempre uso na hora do lanche, no café da manhã. E lembrando que é uma receita que você pode adaptar e fazer do seu jeito. Colocar outro recheio, enfim. Mas eu vou dar uma dica de... Até mesmo de recheio que eu tô gostando muito de comer ultimamente. E é isso. Sem muito enrola aqui no início. E vamos lá. Você vai precisar de... Manteiga. Tapioca. Requeijão. Pode ser cremoso ou em pedaço mesmo. Se for cremoso, de preferência light. Ou algo mais fit, não sei. Porque light nem sempre é tão fit, né gente? Vamos combinar. Orégano. Um ovo. Tomate. E sal. Se você quiser, óbvio. A primeira coisa que eu gosto de fazer é a massa, né? Assim, da crepioca que a gente vai fazer. Então, eu começo pelo ovo. Porque se o ovo tiver ruim, né? Você não colocou nada ainda no potinho. Aí agora eu vou colocar duas colheres da massa de tapioca. É mais ou menos duas colheres, uma colher mais cheia. É o tanto que eu gosto de colocar. Mais ou menos esse tanto. Gente, não tem nada assim muito certo, sabe? Eu vou colocando o tanto que eu acho que vai ficar bom. E é isso aí. Você vê o tanto que você gosta, que você acha que vai ficar melhor pra você. O próximo passo é o requeijão. Que se você não quiser colocar, também fica uma delícia. Mas como eu não vou colocar mussarela no recheio, eu acho que o requeijão dá um gostinho muito bom. E como eu disse, pode ser qualquer tipo de requeijão, né? Que você gosta mais, que for melhor pra você. Você abre o requeijão. Esse daqui, ele é um requeijão light. Mas como eu disse, né? Não se sabe essas coisas light. Não é a Amanda que essas coisas, tipo, light, light, né? Aí vamos lá. É porque eu amo muito requeijão, gente. Eu amo muito, muito mesmo. Então eu vou colocar mais ou menos uma colherona, assim, de requeijão. Porque se não, também não dá o gosto, né, gente? Com mais um pouquinho. E, gente, essa é uma receita muito prática, muito fácil e muito rápida. Tipo, eu tô aqui fazendo com vocês, fazendo com calma. Mas no dia a dia, você faz assim, rapidão, sabe? E agora eu vou colocar o sal. Você coloca o tanto que você quiser. Como o recheio é com tomate, eu gosto, tipo, um pouquinho mais de sal. Porque o tomate, ele não é tão salgado, né? Aí fica meio adocicado. Tomate. O tomate é tomate, né? O que eu falo é tomate. Ah, e o requeijão, se ele tiver meio duro, fica um pouco difícil de diluir. De, né? Ficar uma massa homogênea. Eu tô falando pra você que eu tô fazendo bolo, né? Tipo, ah, essa massa, não sei o quê. Mas é só uma crepioquinha. Aí você mexe. Terminamos isso aqui. Agora a gente vai untar a frigideira, que a gente vai fazer a crepioca com manteiga. Mas geralmente pra untar, pra não ficar muito gorduroso, nem muito oleoso, assim, com muita manteiga, pego um pedacinho dela aqui e vou espalhando com o dedo. Porque a minha mãozinha tá limpinha, viu, gente? Não se esqueçam de lavar as mãos antes de começar recendo. Porque se eu jogo a manteiga e espero ela derreter, ela fica difícil de espalhar. E você acaba tendo que colocar mais manteiga aí, né? Mais gordura. Então eu só espalho aqui. Aí aqui, ó, até sobrou aqui manteiga na minha mão. Então eu vou até tirar porque, né? Vamos economizar na gordura. E aí, agora é muito simples. Eu tô aqui com a frigideira e uma espátula assim. E eu vou jogar essa massa aqui na frigideira. E aí, agora, eu vou, tipo, espalhando a massa até ficar um circulozinho aqui. E aí, ó. Você vai espalhando tudo enquanto tá escorrendo. Aí depois você já começa a fazer assim dos lados. E aí, gente? É isso. Depois que você vê que ela já dá pra virar, você vira. Uhul! Deu certo. Tinha esquecido de cortar o tomate pra já ficar prontinho. Só pra gente jogar aqui. Então o que eu faço? Está aqui o tomate lavadinho. Eu só vou escorrer a água dele aqui na pia pra não ficar muita água da hora que a gente jogar por cima no recheio. Tá bom? Só aperta ele assim pra tirar um pouquinho mesmo. Nem precisa tirar tudo pra também dar um gostinho, né? Mas eu tiro o excesso. Agora eu vou picar aqui os pedacinhos. E, gente, vocês vão ver que vai ficar com gosto de pizza. Sério? E aí você põe o tomate. Olha, mas você tá do... Quando ele tá do... Não, mas eu gosto dele assim. Eu não gosto de rodelinha. Não, mas é porque você tá cortando num pratinho, amiga. É porque o tomate, gente. Eu não corto o tomate na tábua. Por quê? Porque depois eu gosto de deixar a outra parte dele guardada nesse pratinho na geladeira. Tá bom? Gente, eu sou diferente na cozinha, viu? Eu gosto dessas coisas diferentes, assim. Nada muito óbvio por aqui. Aí eu vou jogar o tomate aqui de um lado da crepioca. Joga o tomate. Peguei o orégano. Taca o orégano. Pega a espátula e vira a crepioca. Gente, crepioca é muito bom pra quem tem dificuldade de comer ovo. Aí se você quiser, acho que você pode colocar uns dois ovos também que, né, fica mais... Eu coloquei só um, mas, tipo, é muito bom mesmo pra quem tem dificuldade de comer ovo. Porque o gosto dessa massa é muito bom. Eu gosto de fazer só a massa da crepioca, sem requeijão, sem nada. Tipo, só o ovo e a massa da tapioca, que fica muito gostoso. Então, assim, dá pra comer puro. Eu amo muito mesmo. Agora eu vou jogar no pratinho. É muito bom, gente. Espetacular! Sério, é muito gostoso. Eu comeria isso o dia inteiro. Vou até comer mais um pouco aqui, gente. Porque já chegou agora o lanche aqui e eu estou com fome. Gente, o legal é que vocês podem colocar qualquer recheio que vocês quiserem. Esses dias a Letícia, minha irmã, colocou, tipo, uns pedacinhos de calabresa e queijo mussarela. Gente, ficou parecendo uma pizza. Ficou maravilhoso. Então vocês podem colocar aí o que vocês quiserem. E é isso. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais refeições que eu faço no meu dia a dia. Como eu falei, não são coisas difíceis, não são receitas, assim. Mas é mais pra eu poder compartilhar com vocês também e dar ideias de refeições e lanchinhos pra vocês. Então é isso. Se vocês gostaram, cliquem muito aqui em gostei. E também se inscrevam aqui no canal pra acompanharem os próximos vídeos. Um beijo e tchau! Ah, e pode virar tipo um quadro. Eu pensei de falar Ana na cozinha, só que eu sou tão ruim pra cozinhar que depois eu me comprometo a isso, né? Se vocês vão pedindo receita e eu não vou nem saber o que trazer. Mas é isso. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!